Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um sábado aqui e agora com algo bastante importante, porque nós estamos aqui para finalizar o livro de Marcos. Foram 16 vídeos então com esse que você vai ver hoje, falando sobre esse evangelho, falando sobre a vida de Jesus, falando sobre o impacto da vida de Jesus, enquanto ele estava ali caminhando, na vida das pessoas, falando principalmente sobre lições importantes para a nossa vida, que nós aprendemos das histórias relacionadas com Jesus e da importância de Jesus para a nossa vida. O finalzinho do livro de Marcos é bem pequenininho, provavelmente um vídeo um pouco menor, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre lições práticas que nós podemos ter nesse capítulo e depois fazer uma finalização, aquilo que tanto eu quanto o Daniel e o Jonas aqui, podemos indicar ou falar para vocês sobre lições importantes do livro de Marcos. Então antes para a gente começar, fazer um salve aí para a galera. Tudo bom Dani, como é que está contigo? Opa, tudo bom pessoal, muito bom aí terminar mais um projeto, né? Logo logo teremos mais por aí. E aí Jonatas, beleza contigo? Tudo bom, vamos lá, o livro de Marcos muito legal, né? Segunda participação minha aqui, a primeira foi excelente, não pelo que eu falei, mas por ter participado, porque o livro é muito legal e eu acho que vale a pena. Se você está chegando agora aqui, pô, cheguei no final, vai lá e volta, assiste os outros vídeos, porque tem bastante coisa interessante para a gente falar aqui. Exatamente. Bom, só para a gente relembrar um pouquinho, Marcos ele foi direcionando a gente ao longo de todo o livro sobre uma certa posição, como é que nós vamos lidar com Jesus, com os seus ensinos, com aquilo que ele falou e é interessante que esse capítulo que faz o desfecho do livro trata, de certa forma, exatamente sobre essa perspectiva. Porque, afinal de contas, Jesus, ele é chamado de o Filho de Deus, logo no primeiro versículo, e isso depois ele é sustentado por Marcos ao longo do livro, mostrando o batismo de Jesus, a voz que vem do céu falando, mostrando os milagres que ele faz, mostrando o poder que ele tinha, poder inclusive sobre as doenças, sobre a morte, sobre a natureza, e ao mesmo tempo que isso vai crescendo, vai também crescendo uma oposição a Jesus. Pessoas que estão ali olhando para tudo aquilo que Jesus estão falando e interagindo com essas palavras de forma bastante negativa. Porém, Jesus, ele vai ao longo dos seus ensinos, revelando que ele veio para dar a sua vida, ele veio para aqueles que estão doentes, ele veio para trazer uma nova perspectiva de vida, e que inclusive ele iria morrer e iria ressuscitar, que havia toda uma direção para essa vida e para tudo aquilo que ele estava fazendo. No capítulo anterior, que é o capítulo 15, nós vemos isso acontecendo de fato. Vimos a traição de Judas, vimos a traição que Jesus passa naquele momento, vimos então o seu sofrimento, o julgamento, um julgamento bastante injusto, vimos a escolha das pessoas que estavam ali naquele momento por um assassino, por Barrabás, que o texto faz questão de mencionar alguém que havia criado uma rebelião contra Roma, que tinha inclusive assassinado pessoas, mas ele é escolhido para ser solto em vez de Jesus. Vemos a posição de Pilatos ali falando, olha, não encontrei nada nesse homem, mas vocês escolham aí. Vemos que Jesus, na sua crucificação, durante aquele período, assim que ele morre, um centurião romano, ele faz a testação de que aquele era realmente o filho de Deus, fazendo essa ponte com logo o primeiro capítulo, o primeiro versículo, mostrando que aquilo que Marcos estava propondo sobre Jesus foi sustentado por Pedro e foi sustentado agora por alguém de Roma também, por alguém importante inclusive de Roma, mas Jesus morre. Ele é então sepultado e conforme as suas palavras, conforme aquilo que ele mesmo havia dito, ele ficaria ali por três dias e depois ele ressuscitaria. E o nosso capítulo, capítulo final aqui, ele vai mostrar exatamente esses acontecimentos da sua ressurreição, ao mesmo tempo que vai apontar como que até mesmo aqueles que estavam tão ligados a Jesus, lidaram com tudo isso, porque o texto vai falar que passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, trouxeram especiarias para embalsamar Jesus. Na manhã de domingo, assim que o sol raiou, elas foram ao túmulo, estavam preocupadas e diziam umas às outras, quem irá rolar a pedra do túmulo para nós? E aí então, o anjo fala, olha, a pedra, elas chegam lá, e Jesus não está. E ele fala, olha, vai avisar a todo mundo. E é interessante que nós temos uma sequência desses anúncios de que Jesus havia ressuscitado e de pessoas que não creram que Jesus havia ressuscitado. Nessa perspectiva de que a coisa não foi encontrada, assim, com tanta alegria. Aquela notícia não chegou para aquelas pessoas falarem assim, o que ele ressuscitou? Então vamos lá, vamos encontrar com ele, vamos... Aquilo que ele havia dito realmente aconteceu. Eu creio que isso é um dos pontos que a gente pode tirar lições aqui e pensar um pouquinho aqui com o Dani e com o Jonatas sobre como isso muitas vezes pode também estar presente nas nossas vidas, na vida dos jovens hoje, onde apesar de termos direções bem objetivas e claras daquilo que Jesus deu para nós, daquilo que nós encontramos nas escrituras, nem sempre isso é encontrado com essa fé, né? Não é encontrado com essa objetividade no nosso coração. Pelo contrário, parece que isso encontra uma certa incredulidade em nós e por isso não conseguimos experimentar essa, inclusive, vitória tão grande que Jesus teve dessa morte. É, então, isso que você está falando aí me faz pensar o seguinte, que o pessoal, quando teve esse primeiro contato com esse momento de Jesus, esse momento tão tenebroso que a gente vê no capítulo anterior, ele é rompido aqui com o início do capítulo 16 com essa notícia de que Jesus não está ali. E acho que a ressurreição de Jesus, quando ela é, de fato, deixada ali muito claro, né? A partir do versículo 6, que o anjo vem falar que Jesus não está ali porque ele ressuscitou, acho que toda essa mudança no cenário, ela é vista pelas pessoas como algo estranho demais ou até bom demais para ser verdade, né? Então, eu acho que é aquela história, quando algo é bom demais para ser verdade, a gente desconfia e a gente às vezes nem dá tanta atenção, né? E talvez exatamente porque essas pessoas, elas tinham as expectativas muito desalinhadas com o próprio propósito de Jesus. O propósito de Jesus era mostrar a vitória sobre a morte, a vitória sobre o maior inimigo de todos, aquilo que literalmente acaba com a nossa vida, com a nossa existência, né? E como a ressurreição de Jesus, ela dá um fim definitivo a essa história, é aí que a gente pode olhar para Jesus, olhar para a obra que ele fez ali na cruz e a gente sempre ouve falar, né? Ah, Jesus ressuscitou, a gente anuncia isso na ceia, inclusive, mas é tão maravilhoso a gente poder pensar que o maior inimigo nosso, o maior inimigo que atentava contra nós, né? Contra a nossa existência, ele já foi derrotado lá na cruz. Acho que quando a gente alinha essa expectativa do reino de Deus com aquilo que Jesus fez, quando a gente está bem alinhado com isso, a gente passa a olhar para o reino de Deus, para as coisas que Deus tem para as nossas vidas, de uma forma muito mais correta, muito mais equilibrada. Então você passa a enxergar a sua existência, as coisas que você faz no dia a dia de outra forma. A ressurreição de Jesus, ela muda toda a perspectiva da humanidade. Tanto é que é por isso que Jesus, ele é a pessoa mais lembrada da história, né? Dividiu a história em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque ele ressuscitou e ele não ressuscitou para morrer de novo, ele ressuscitou para sempre, né? Então acho que tem essa mudança de perspectiva. E aí o pessoal, quando se encontra com essa mudança, assim, num primeiro momento, leva esse choque, né? Caramba, o que está acontecendo aqui? Então acho que é um pouco disso, né? Eu acho interessante o evangelho de Marcos, porque o evangelho de Marcos, dos três evangelhos sinóticos, né? Ele é o menorzinho e a teologia e o estudo da linguística e também da questão textual vai apontar que 80% de Marcos é repetido em Mateus e em Lucas. E Lucas, ele tem uma característica que é muito interessante logo ali no início de Atos, que ele fala que ele faz uma pesquisa, né? Para poder escrever o seu evangelho e depois também o livro de Atos. Ele está pesquisando os documentos, correndo atrás e provavelmente o livro de Marcos, então, é anterior. Então, Lucas, ele escreve isso. Aí quando a gente vai ver essa questão aqui, por que que eu estou falando isso? Porque nos outros evangelhos, a história, ela é recontada basicamente como está aqui, mas tem uns pontos interessantes e que a gente nunca pode deixar de apontar, de ver, né? O fato, por exemplo, de que Maria Madalena, como diz aqui no verso, no caso, no verso 9 em diante, né? Diz que primeiro ele apareceu para Maria Madalena e quando ela vai lá e conta e eles não acreditam, existe uma questão cultural que está envolvida aqui, não é? O Daniel falou a respeito dessa, talvez, dessa incredulidade, né? Por conta da surpresa. Para mim, existe uma outra questão da falta de compreensão da missão de Cristo, da missão de Jesus. Ou seja, eles estavam ali seguindo um grande mestre, um rabino, que estava andando pela Galileia. Eles são pessoas de uma origem mais simples, ou seja, são trabalhadores muito braçais, não é? Inclusive, uma das questões que é levantada a respeito de Judas Iscariotes, que é a traição que a gente falou do capítulo anterior, é que Judas não era da Galileia, não é? A palavra Iscariotes, ela pode ser traduzida, é uma ideia de que ela se traduziu, era a tradução Iscariote. Iscariote é uma pequena vila ao sul de Belém, próximo a Jerusalém. Então, ele é de uma outra região e aí a maioria dos outros são da região da Galileia, então eles são pessoas simples. E aí, de repente, vem esse rabino que tem palavras muito bonitas e começa a explicar para eles dúvidas que talvez eles tivessem na interação com os líderes religiosos da época, né? Os fariseus e os saduceus e os escribas que estavam ali na Galileia, não os saduceus menos, porque eles estavam mais na região de Jerusalém. Mas os fariseus explicando para as pessoas como que elas deveriam proceder no seu dia a dia, baseado na interpretação deles da lei, e Jesus vem e explica como que a lei deveria funcionar. Então, para esses homens, isso era muito impactante. Poxa, isso faz diferença na minha vida, a prestar atenção, entender como eu tenho que levar a minha vida. Só que talvez eles não tinham percebido essa dimensão de Jesus. A gente aqui tenta extrair lições para a nossa vida, mas eu quero entrar um pouquinho na área teológica e cultural e contextual, só para deixar esse ponto claro. Jesus não era o único que fazia milagres na época. Havia outros líderes que faziam os ditos milagres. O impacto que o Daniel mencionou. Por que o nome de Jesus é tão impactante? Porque os milagres dele eram reais. No livro de Atos, a gente já vai ver um mago na região de Samaria, que já fazia vários milagres ali e enganava o povo. Até que desceram até lá Filipe, depois Pedro e João, e fazem os mesmos sinais que Jesus fazia e as pessoas ficam maravilhadas. Então, assim, a questão de Jesus para mim ali, nesse momento da história, a falta de fé deles, a incredulidade deles, é porque eles não haviam compreendido exatamente qual era a missão e o papel de Jesus. Eu acho que essa talvez seja a lição que nós precisamos sempre voltar os nossos olhos. Será que nós compreendemos a missão de Jesus? Será que nós compreendemos o que Jesus veio fazer? E aí o ponto que é decorrência dessa compreensão é, será que eu entendo qual é a minha a reação esperada de mim frente a essa missão? Ou seja, será que eu sei o que que eu preciso fazer quando eu obtenho essa informação? A minha vida continua a mesma coisa? O livro de João, o evangelho de João, que é o evangelho que não é o sinótico, ele afirma que depois da informação de que Jesus estava ressurreto, eles foram pescar na Galileia. O texto aqui também vai falar isso, não é? Que diz que lá no verso 7, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele os disse. Ou seja, a pescaria daqueles homens era o seu lugar comum. Eles falaram assim, vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo. E eles não compreenderam a missão. Aí Jesus lá na Galileia chama eles de volta para Jerusalém, que é o que a gente vai ver nos outros evangelhos, para que eles compreendam e recebam o poder do Espírito para realizar a missão. Então nesse ponto eu acho isso muito importante. Nós temos que compreender a missão, compreender o que que Jesus veio fazer e como que essa missão de Jesus já executada, já finalizada, impacta a minha vida. O que que eu respondo frente a essa missão que é apresentada para mim. E isso é bastante interessante porque de certa forma isso conecta com o finalzinho do livro de Marcos, mas nos leva a pensar sobre o final de todos os evangelhos basicamente, que é Jesus comissionando as pessoas para irem e pregarem o reino de Deus, irem e transmitirem a mensagem de que o reino de Deus está aí, de que elas precisam se arrepender, que elas precisam mudar de vida. E é interessante, a gente antes de começar aqui foi colocada essa questão, porque Lucas ele faz um bem bolado com o seu próprio livro, né? O final de Lucas e o começo de Atos são bem aí essa conexão onde Jesus vai inclusive mandar ele para Jerusalém e o Espírito Santo vem para enchê-los com o poder e autoridade, como diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, para eles então serem as testemunhas. E o final do livro de Marcos, apesar de discussões e, eu não sei, o nosso objetivo aqui não é entrar nas questões teológicas, mas de certa forma ele expressa essa realidade de que Jesus então ao encontrar com eles, ele vai colocar para esses discípulos, olha, a vida de vocês não pode voltar para aquilo que era antigo. Não é para voltar para pescar. Na verdade, como a gente inclusive sabe do chamado de Jesus, né? Para Pedro, por exemplo, que inclusive é mencionado aqui, é eu vou fazer de você pescador de homens, né? Então você tem esse chamado bem objetivo de que agora a sua vida precisa ser diferente. Não dá para voltar atrás, não dá para pensar e ser igual você era antes de ter esse encontro com Jesus e ter essa... e ser incumbido dessa missão que é para nós hoje. Não é para aqueles 12 ou para aqueles 11, na verdade, que ficaram lá. Essa missão de vocês vão receber o poder e vocês vão ser minhas testemunhas, de que é para vocês pregarem e ensinar e batizando e proclamando o reino de Deus. É para nós. E a gente vai perceber que o final, ele tenta exatamente demonstrar isso de uma forma prática. Aquilo que, por exemplo, nós vamos ver no livro de Atos. Pregações acontecendo, pessoas se convertendo, milagres acontecendo, enfim, línguas sendo faladas ali em Atos capítulo 2, né? No Pentecostes. Ou seja, esse final ele expressa a aquela realidade de que essa mensagem de Jesus é verdadeira, que a transformação em Jesus é verdadeira e que a missão transmitida por Jesus a nós é verdadeira e precisa fazer sentido na nossa vida. Isso, continuando esse raciocínio do Dileã, né? Eu vejo aqui no versículo 15, quando Jesus fala Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, que é exatamente isso que vai acontecer. O propósito do livro de Atos é mostrar essa expansão do evangelho, o evangelho saindo ali daquele pequeno núcleo e se expandindo, né? Para todo mundo. A gente percebe isso e o que me chama muito a atenção aqui é esse suporte, né? Esse apoio que Jesus dá para a mensagem em si. Porque se a gente for parar para pensar, né? A ressurreição de uma pessoa não é algo fácil de você contar para alguém. Então, como é que você vai chegar para uma pessoa desconhecida? Como é que você vai chegar para uma pessoa, enfim, uma pessoa que nunca teve contato com nada disso? Como que você vai chegar para ela e vai falar assim, olha, tem um homem que morreu e ressuscitou, ele morreu no seu lugar, no meu lugar, para nos salvar naquela cruz. Como que a gente mostra para essa pessoa que esse homem ressuscitou e que ele, na verdade, é Deus, né? E aí que vem todo esse suporte que Jesus dá para a igreja, especialmente ali que a gente vê no evangelho de Atos, né? A igreja, de fato, mostrando um poder diferente, um poder que não é o poder de Roma, que não é o poder do dinheiro, não é o poder político, nada disso, não. Então, é o poder de Deus mesmo que está ali para mostrar que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou. E todo esse suporte, ele é presente na nossa vida até hoje, porque muito além dos milagres, a gente vê a transformação que Jesus faz na nossa vida e isso acaba sendo uma forma também de a gente anunciar o evangelho para as pessoas. Então, eu vejo muito isso. Todo esse suporte que Jesus dá para os discípulos, ele também, de certa forma, dá para nós também para que, quando a gente vai falar para as pessoas sobre Jesus, a gente tenha como testemunhar daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Cristo fez na nossa vida de concreto, né? Então, acho muito legal essa forma que Jesus, como ele finaliza esse evangelho, né? Falando exatamente disso. E eu acho que esse ponto é crucial, né? Quando a gente vê todo esse caminho que os discípulos vão ter nesse desfecho do evangelho de Marcos aqui, a gente percebe exatamente esse ponto que o Pio Vezan colocou agora, que o Daniel colocou. Porque sem a ação do Espírito, a gente não consegue ser testemunho. Isso é algo assim que eu percebo isso muito claramente nos nossos dias, né? Ou seja, tem pessoas que até podem pregar o evangelho, mas você percebe que a pessoa que prega o evangelho por interesse, isso acaba sendo demonstrado, não é? Ela não é uma pessoa altruísta. Ela não é uma pessoa que serve as outras. Ela prega o evangelho buscando o benefício próprio. E aí Jesus é um cara super legal, olha tanta coisa que ele ensinou, mas ela não tem a transformação interna que é necessária para pregar o verdadeiro evangelho. E aí assim, a nossa perspectiva e a nossa luta, talvez seja a melhor palavra seja essa, a nossa luta deve ser justamente para a gente mortificar ou matar os desejos egoístas da nossa carne e deixar que o Espírito Santo fale através da gente. E ele vai falar com palavras e com ações, não é? Existem muitos relatos de pessoas que se achegaram ao evangelho, que passaram a entender o evangelho pura e simplesmente por conviver com pessoas que vivem o evangelho de verdade. Não precisavam nunca pregar, não precisavam nunca falar. E eu vejo isso nessa vida desses homens aqui. Por exemplo, o apóstolo Paulo, só para citar um exemplo do texto bíblico, ele tem uma experiência maravilhosa de pregar o evangelho. Quando o navio dele quebra e ele está naufragando, ele vai parar numa ilha, ele vai mexer na madeira, é mordido de cobra. Todo mundo falou, esse cara é amaldiçoado. É óbvio que ele é amaldiçoado, vai morrer, porque ele tentou fugir e a cobra foi e picou, ele vai morrer. E ele não morre. Só para lembrar o que esse texto aqui está falando, né? Pegarão em serpentes, como diz ali, né? Cadê? Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Então, assim, essas realidades que aparecem logo aí na sequência do texto, e vou falar para vocês, tá, gente? Aparecem em outros momentos da história também. Existem relatos da história que falam sobre coisas sobrenaturais acontecendo com aquelas pessoas que vivem plenamente esse evangelho. Então, para nós, o que sobra? Como que eu vivo o evangelho nos meus dias? Como que eu consigo demonstrar esse evangelho, essa mensagem maravilhosa de salvação nos meus dias? E aí é através da ação maravilhosa e gloriosa do Espírito de Deus na minha vida. Não tem outra forma. Se eu tentar fazer isso com as minhas forças, vai chegar o momento em que eu vou desistir, vou abandonar e não vou querer fazer mais, porque, primeiro, não é glorioso. Posso entrar mais uma parte teológica aqui rapidinho? Claro. Nós temos 12 discípulos. Um trai. Ele é substituído por Matias. Dos 12, chega um terceiro, o décimo terceiro, Paulo. Desses 13, só tem dois nomes que um tem certeza e um que tem dúvida se foram martirizados. João, que nós sabemos que morreu em Velice, lá depois da prisão. A tradição ainda diz que ele saiu da ilha de Pátimos e volta para Éfeso para morrer em Éfeso. E, se eu não me engano, Natanael. Eu estou na dúvida agora de quem é outro. Eu acho que Natanael. Todos os outros, a tradição diz que foram martirizados. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, teve um que foi queimado. Então, todos sofreram. Pregar o evangelho não é glamuroso. Então, a gente precisa colocar isso também na balança quando a gente estiver querendo lembrar dessa mensagem aqui. Agora, não existe nada mais, vamos dizer assim, realizador do que você saber que você é um instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Isso não tem nada igual. Não tem nada que preencha mais o seu ser do que você pertencer a esse reino e de você ser um agente desse reino. Eu acho que isso é uma lição muito importante que a gente precisa relembrar sempre. Bom, e talvez você chegou aqui nesse vídeo, não viu os outros, ou talvez até você chegou aqui nesse vídeo e está meio que ainda incerto sobre todas essas coisas, sobre um propósito para a sua vida, sobre como lidar, como viver a sua vida. E aí, então, a gente quer deixar esse desafio para você, de compreender a missão de Jesus, compreender quem Jesus realmente é, compreender que ele veio aqui porque ele ama você, assim como me ama, ama o Daniel, ama o Jonatas, deu a vida dele por cada um de nós, deu a vida dele por você e agora a sua vida tem que fazer sentido, tem que ser transformada exatamente por essa mensagem grandiosa de amor, de perdão e de restauração que ele trouxe. Porque ele te amou, por isso que ele fez isso no seu lugar, ele perdoa qualquer tipo de pecado, de culpa ou de qualquer realidade que você tenha, e ele dá um propósito para a sua vida, que é um propósito de ser agora, como o Jonatas acabou de colocar, de ser bênção na vida dos outros, como esses foram transformando, levando essa mensagem para outros lugares. Então, é legal perceber que o livro de Marcos, ele fala, olha, esse filho de Deus que chegou aqui, ele veio porque ele tinha um objetivo bem claro, ele viveu através desse objetivo, ele morreu e ressuscitou por causa desse objetivo, e ele levou essas pessoas agora que caminharam com ele a também ter esse objetivo, e inclusive colocaram, até mesmo como o Jonatas colocou, as suas vidas em risco por causa disso. Mas, tem aquilo que não está em Marcos, mas está em João, puderam aproveitar de algo que Jesus chama de vida abundante, de uma vida que faz sentido, e de uma vida que tem uma esperança de futuro, que é extremamente gloriosa. Então, a gente quer deixar esse desafio para você, quer deixar essa reflexão para que você repense, reavalie a sua vida, em relação a tudo isso também, que você, de repente, se você não leu, leia o livro de Marcos. Lê o livro, assiste os vídeos aí, assiste os comentários desses 16 capítulos, para chegar a essa conclusão de, poxa vida, o que eu vou fazer agora, e como eu vou dedicar a minha vida, depois de conhecer essa missão, e de conhecer esse Jesus grandioso. Para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, de repente, Dani, e depois Jonatas, fazer esse comentário final sobre o livro, e esses aspectos que chamaram a sua atenção ao longo dessa leitura, para a gente, por aí, então, caminhar para esse desfecho. Bom, pessoal, o livro de Marcos, ele é um livro muito interessante pelo seu aspecto, assim, bem objetivo, né? Ele é bem direto ao ponto, e isso faz a gente ter uma visão sobre o que Jesus fez, sobre a sua obra, sobre o poder de Jesus, e esse aspecto do reino de Deus, que a gente falou aqui várias vezes nos comentários também, né? O que é o reino de Deus nas nossas vidas? Como que nós podemos ser esses instrumentos no reino de Deus? Foi aquilo que o Jonatas falou. Enfim, eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção em toda essa mensagem, que nós somos convidados a olhar para esse Jesus, a crer nesse Jesus que nos ama, que veio aqui porque nos ama, esse Jesus que morreu no nosso lugar e que nos chama aí para essa missão, para fazer a diferença, para a gente poder levar esse amor que nos atingiu de forma tão profunda para as outras pessoas. É um convite para que a gente leve essa mensagem de esperança, de salvação, para as pessoas que estão à nossa volta. E aí, eu acho que o Paz fica bem alinhado com tudo isso que foi falado aqui hoje e com o que foi falado ao longo desses capítulos que a gente pôde comentar aí. Então é isso, pessoal. Agradeço aí muito a oportunidade e Deus abençoe. Eu acho interessante o Evangelho de Marcos, que quando a gente vai estudando a Bíblia e o Novo Testamento, quando mais você se aprofunda, você começa a entender mais ou menos como é que é o processo de construção, de escrita de todo esse material. E a gente sabe que o Evangelho de Marcos, os estudiosos vão falar sobre isso, é muito possível que Marcos escreve os relatos do apóstolo Pedro. Então eu acho muito interessante isso no Evangelho de Marcos. É como se você estivesse ouvindo o Pedro falando das experiências dele com Jesus. E aí, isso eu acho bem legal, porque Lucas faz a pesquisa. Inclusive, Marcos é muito utilizado em Lucas. Muitos versículos de Marcos estão em Lucas. E Lucas escreve outros assuntos, mas Lucas está caminhando ali. Inclusive, tem aquele versículo famoso lá do capítulo 18, que é a transição entre eles estarem... Desculpa, capítulo 16. Eles estarem... Ele está escrevendo sobre uma história que ele ouviu e participando da história, que ele passa a fazer parte da comitiva do apóstolo Paulo. E ele passa a viver e a acompanhar o apóstolo Paulo e ele escreve todos os seus relatos. Marcos, você percebe até que alguns pontos de Marcos, eles parecem não ser tão sequenciais. Porque não é essa a preocupação dele. A preocupação dele é registrar as experiências do seu... Desse mestre ali que está falando, que é o apóstolo Pedro. E Pedro expressando, contando para as pessoas como era viver, como era estar com Jesus. Como foi a experiência dele. E eu acho que isso a gente pode trazer para a nossa vida, né? A gente lendo um evangelho como esse e falando, poxa, imagina como seria na minha vida estar andando com Jesus. Hoje nós podemos andar com o enviado do próprio Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Ele pode andar conosco e nos trazer essas experiências. E eu acho que isso deve ser algo que a gente tem que buscar. E como esse desfecho apontou aqui, essas experiências, elas têm que transformar a nossa vida. Elas vão impactar a nossa vida de modo que a gente não vai conseguir mais resistir à necessidade e à urgência de sermos transformadores do mundo que a gente está. Isso é alguma coisa que vem de dentro para fora. Então, assim, eu espero que isso aconteça com você. Que você, ao ler o livro, ouvir aqui as explicações, seja transformado pelo impacto dessa mensagem. E você também transforma as pessoas que estão ao seu redor. É isso aí. Então, a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Lembrando que sábado que vem sai um novo vídeo com um novo projeto. E a gente quer convidar você, então, a prestar atenção para você continuar conectado com a gente. Se você não é inscrito aqui no canal, você pode se inscrever, curte o vídeo aí e compartilha com um número grande de pessoas. Olha, nós temos aí, já desde 2020, aqui no Ministério de Jovens da IBNU, lançado vídeos todos os sábados. Então, assim, tem muita coisa legal para você fazer aí. Um Integre Flix para você poder ver muita coisa legal que tem. Se você está aqui por São Paulo, você pode vir fazer uma visita para a gente amanhã. Na Rua Tianguá, número 25. Às 10 horas da manhã, nós temos a nossa celebração presencial. Vai ser muito bom conhecer você presencialmente, dar aquele abraço e a gente poder compartilhar mais sobre esse Jesus tão grandioso nas nossas vidas. Um grande abraço!